Tá calor? Dá, né, seus grandão? Tá muito quente, né? Olha aqui, pessoal, eles só estão curtindo a sombrinha. Eles estão com muito calor. Tô até sentado. O calor é tanto. Ele resolveu sentar na sombrinha. Né? Tá calor? Vamos ver se chegar pertinho ele vai levantar. Olha o calor. É. Sombra fresca, né? Olha como que ele tá com calor. O pessoal não tá aguentando nem a umidade. Tão calor que ele tá. Também deve ser difícil pra ele. Não é o tamanho dele. Deve ser difícil pra você, né? Não é difícil? Não é difícil? Não é difícil? Esse tamanho todo? Hã? Eu sei que ele tá... Olha. O calor tá acabando com ele, ó. Mas dá dó, né, pessoal? Olha o que o calor faz com ele. Ele sofre mesmo. E aí, dois grandões? Um... Esse é qual que é maior. Esse vermelhão, ele é mais... Mais grande. Parece assim de cor. Esse aqui, ele é mais alto. Tem mais pescoço também. Olha. Eles são irmãos. Muito lindo eles estão, né, pessoal? Lindos, lindos mesmo, pessoal. Então, eu só queria mostrar esse gigante pra vocês. Eles ainda são bem novinhos, ó. Não nasceu nem a espora deles ainda. Eles são bem novinhos. Esse aqui tá muito... É cansado por causa do calor, né? Ó. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dos meus gigantes, inscreva no canal aí. Deixa o like aí pra gente. Tá bom, pessoal? Tchau. Bye. Fui. Fui. Fui.